Todos querem companhia. Todo mundo entende a importância de ter do lado alguém para conversar, brincar, fazer feliz. Alguém para crescer com a gente. Porque família é a gente e não se escolhe. Mas quem será nossa companhia pelo tempo que estivermos vivos? Ah, esses a gente sabe escolher. Foster. Companhia que se escolhe. Para toda a vida. Companhia.